Então, vamos lá. Olá a todos que estão nos assistindo. Quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana, trabalho aqui na Voito e hoje a gente tá com um convidado super especial, tendo uma estreia aqui nas nossas lives. A gente tá com o Leandro Medeiros. Muito obrigada, Leandro, por ter aceito o nosso convite. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem gerado interesse entre muitas pessoas. É o assunto mais falado hoje em dia de quem tá trabalhando nessa área que envolve um pouco de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre indústria 4.0. Então, qualquer coisa, se quiser comentar ao longo desse bate-papo, só mandar aqui pra gente nas redes sociais e na plataforma que eu passo a bola pro Leandro interagir um pouquinho com vocês. Então, vamos lá, Leandro. Pode se apresentar. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Agradeço ao Grupo Voito também, mais uma vez, a parceria de quatro anos que a gente tá evoluindo. E hoje, ao vivo, com todas as plataformas digitais, agradecendo, em primeiro lugar, a participação de vocês. É um prazer enorme estar aqui. E assim como vocês se inscreveram lá, eu tô ansioso por ter essa oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente adquire a partir da nossa experiência profissional, que eu vou contar um pouco aqui. E poder também, a partir das dúvidas, dos comentários, que serão bem-vindos, aquilo que não for possível ser esclarecido aqui, certamente temos outros momentos que estaremos juntos aí e eu conto com a participação de vocês. E dando início já, como o vocabulário que faz parte do Grupo Voito aí, um vocabulário direto, um vocabulário descontraído, vamos falar sobre esse grande tema que é a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Hoje nós falaremos sobre os quatro fundamentos essenciais e introdução aos dez pilares. Então nós vamos construir junto essa casa muito bem confortável, podemos dizer assim, em que começa, sobretudo, com fundamentos e vamos ter também, em seguida, a introdução aos pilares. Por que eu me meti nesse tema em indústria 4.0? Eu sou aluno atualmente de mestrado porque, a certo momento da minha vida profissional, eu olhava o meu diploma e falava assim, poxa, eu tô um pouco afastado da técnica, que tal aí buscar um pouco mais de emoção e voltar para a academia? E o que eu encontrei lá foi algo que realmente me provocou a estar de cara com essa revolução industrial. Bom, eu fiz o meu MBA em gestão de negócios, onde eu fiz toda a minha carreira na área de gestão. Eu sou graduado em engenharia eletrônica, daí veio esse interesse de voltar a estudar a engenharia elétrica, onde eu faço o meu mestrado sobre o tema modelagem e controle. e controle, então é a partir desse, na Universidade Federal de São João del Rey, com alguns orientadores e meu co-orientador que estão bastante desenvolvidos dentro da área do centro de robótica, que existe na Universidade Federal de São João del Rey. Atualmente sou gerente geral de manutenção de vagões da MRS, e eu tenho bastante experiência na minha vida profissional sobre engenharia de transportes, onde eu mudei da área industrial para a área de logística, eu fui gerente de logística também no setor de transporte de cargas, com bastante experiência em engenharia de produção e processos industriais. Eu trabalhei no setor automotivo, trabalhando em linhas de produção industriais, em fábricas no Brasil, China, Colômbia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Espanha e França. E ao longo desse percurso, estaremos juntos, vou colocar alguns exemplos, alguns momentos vividos que eu acho que vão ajudar a você que vai entrar na vida profissional, que está estudando para isso, e aqueles que já estão nesse percurso, mas que dentro desse conceito que nós estamos vivendo agora, é necessário se reinventar, se reinventar a cada dia. Eu, quando eu fazia a minha formação de engenheiro de produção dentro da indústria, meu monitor na época dizia que o engenheiro de produção tem que se reinventar e buscar novos progressos a cada dia. Eu certa vez perguntei, bom, mas o monitor, na hora que não tiver mais progresso para fazer? Ele falou, não, aí eu troco o engenheiro de produção. Aí é a hora que eu entendi, se eu quisesse empregabilidade, eu precisava me reinventar e buscar sempre esse conceito que os japoneses chamam de kaizen, melhoramento contínuo. Eu participei de alguns congressos, aqui eu falo onde eu tenho publicações a partir de 2018, mas em 2017, quando eu participei do Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, lá eu comecei a deparar com esses temas, que vinha um alemão falando sobre revolução industrial, e eu falei, não, eu tenho que entrar para valer nessa situação. A moeda, para quem está no meio acadêmico, são os artigos publicados, aceitos. Eu comecei, então, aqui em 2018, nesse congresso de indústria 4.0, que foi pelo I3E, então eu tive o artigo publicado esse ano, Huawei 2018, que foi um congresso internacional de tecnologia ferroviária, uma verdadeira invasão dos asiáticos, é muito impressionante ver como os japoneses chegaram muito forte, e os chineses também, representados pelas universidades, e os conceitos de revolução vão lá. A tecnologia não é só acelerar e ter um processador mais rápido, começam esses conceitos da internet das coisas, o big data, são temas que a gente vai abordar aqui, e já está muito evidente dentro do meio ferroviário, que é o meio que eu participe. Se decimate, congresso brasileiro de indústria e ciências de materiais, a primeira palestra já foi tão impactante, uma área que eu não conhecia, que veio uma palestra de engenheiro civil, que vai desde a Idade da Pedra até os prédios inteligentes, construções inteligentes, impressora de cimento, impressora de cimento. Então, é uma conversa que eu recomendo, e é a área que eu nunca, que sou apaixonado também, que é a parte de liderança, de onde até recomendo, tem vários cursos na Voito, sobre o sistema de liderança, é um braço forte da empresa. Eu participei no congresso da HCM, onde quem estava à frente das mais importantes palestras eram profissionais do Google, profissionais do Vale do Silício, onde mostra que mesmo aqueles que são administradores, que são profissionais que não têm uma formação, talvez considerada tão técnica, estão também inseridos, e a única forma de se permanecer, mesmo na liderança, e a parte de RH também, gestão de pessoas, é através da integração, fazer parte, interiorizar esses conceitos da Revolução Industrial. Não tem como passar a parte disso. Essa é a parte boa. Falei, estamos ao vivo, participe do nosso chat, a Ana já deu a introdução, tem as pessoas que estão me apoiando aqui, para que você consiga chegar até nós, através da sua participação, da sua mensagem, da sua pergunta. E sugestão para os próximos encontros, que nós falamos aqui, que serão mais dez encontros, mas por que dez? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, e eu vou explicar por que são dez conceitos. Dez conceitos à frente. Manchetes. As manchetes não param de sair. Se você digitar Indústria 4.0 no Google, você vai ver muitos chamados, vão ser muitas notas, porque efetivamente é uma revolução. A tendência, a necessidade, a competitividade, é uma questão de sobrevivência, daqui a pouco vou citar alguns exemplos de empresas que eram consideradas gigantescas que simplesmente não fazem mais parte do nosso meio. E por que não fazem mais parte do nosso meio? Assim como outras do passado, só que agora a velocidade é mais rápida. Se fala que uma empresa dura em média 15 anos, no passado elas eram centenárias, eu trabalhei numa empresa centenária. Foi a Michelin, trabalhei na fabricante de pneus Michelin. Fotos e vídeos. Participe, entenda, compreenda. Mas busque na sua área, porque pode ser que tenha temas muito distintos. Essa sua área, mesmo a área de saúde, a área biomédica, a gente vai falar, tem bastantes evoluções que podem transformar e tornar diferente o seu negócio. Reinventar o seu próprio negócio. Insisto, é uma questão de sobrevivência. É um diferencial. Inicialmente, é um diferencial. A etapa que nós estamos no Brasil se torna um diferencial. Esse é o percurso que nós faremos hoje. Vamos começar aí onde tudo começou. Um pouco de história, eu acho que vai ajudar a gente a entender o que vem pela frente. Os fundamentos essenciais, porque tem quatro fundamentos, como em toda casa tem que ter uma fundação. Aqui nós falamos de fundamentos. A importância na vida dos profissionais, todos estão inseridos nisso, todos nós estamos inseridos nisso. Insisto, as pessoas que não achavam que era só quem era da área técnica, as aplicações na indústria, essa é a grande contribuição que eu espero fazer aqui, é trazendo exemplos práticos e como isso, efetivamente, está transformando a facilidade que a gente tem de compartilhar vídeos aqui. Você que é assinante, sobretudo, vai ter acesso a todos os vídeos. E uma introdução aos dez pilares e, por fim, algumas considerações finais. Uma coisa eu posso dizer para vocês, infelizmente, eu não vou poder ensinar tudo, porque o tudo ainda não foi inventado. Esse é o grande jogada da indústria 4.0, que nos faz motivar a buscar cada dia um conhecimento maior. Bom, tudo começou lá no século XVIII, onde nós falamos da máquina a vapor, onde deram início a mecanização, a produção industrial, e onde o carvão era a fonte que movia toda a história. Aí vem o século XIX. domínio da eletricidade impulsionou mudanças profundas no meio de produção. E aí começa a linha de produção. Aqui você começa a ter, efetivamente, o derivado de petróleo fazendo parte, motores elétricos. E aí chegou, teve um encontro, uma historinha que eu conto para vocês, de duas pessoas aí que são muito conhecidas dentro desse meio da indústria. Henry Ford. Ele perseguia um sonho de construir uma carruagem sem cavalos. Ele saiu de casa de 16 anos, era fazendeiro, foi estudar engenharia, se casou, voltou para a fazenda com responsabilidade da família e voltou a trabalhar, teve que trabalhar como engenheiro na um tal de Edison Illumination. E a partir daí, ele foi promovido rapidamente em engenheiro-chefe e teve um encontro, um desencontro que a gente tem oportunidade de fazer na vida, nada mais, nada menos que Thomas Edison, que ele apresentou o quadriciclo Ford, ele falou, cara, você consegue fazer algo melhor do que isso. Em 1908, ele inventa o Ford T. E aí, todo mundo conhece a história, daí para frente, muda toda a história do setor automobilístico. Então, os encontros que a gente faz na vida podem mudar sensivelmente, sobretudo, através do incentivo. É isso que a gente quer fazer com essa palestra de hoje. No século XX, eletrônico, sistemas de informação, eles abriram o caminho para a automação. E a automação, já a parte de eletrônica, chegando do lado do equipamento, a programação, os primeiros CRPs são utilizados aqui. Mas na frente, a gente vai explicar. Aguarda esse tema aí, automação e autonomia. Mas a automação se torna presente no século XX. Nós estamos aqui distâncias de forma de século, 100 anos praticamente, que distanciam aqui. E aí chegamos no século XXI. Século XXI, convergência e tecnologia disruptivas, permite à indústria um novo salto evolutivo. Para quem ouviu aí o convite que eu fiz, disruptivo. Esse termo foi a primeira vez utilizado por um americano de Harvard, chamado Christens, onde ele falava de tecnologia disruptivas, onde a nova tecnologia, catch the waves, ele falava, tocar as nuvens, ele destruía a tecnologia anterior. Em 1995, falava disso, eu estava entrando na indústria, eu ouvi um pouco do que não se falava esse termo ainda, mas a partir daí a gente entende que está chegando algo novo, mas que para hoje, para os tempos de hoje, fica muito evidente. A Harvard certamente está muito na frente sempre. O que é evidente? Por exemplo, a gente tem o Uber, onde você efetivamente destrói o que se chama de anterior, quem não é, começou a se utilizar até o termo Uber, isso aqui é o jeito Uber de ser, isso é um Uber de tal mercado. Aí você vê o Airbnb, que torna os aluguéis de estadias de hotéis algo extremamente desafiador, você é competir com o Airbnb, tanto Uber como o Airbnb que não tem o imobilizado que é tão oneroso e difícil para as empresas, você tem o smartphone, smartphone que compete até com o microcomputador, alguns deles são mais rápidos, mais ágeis e torna ali na mão todo esse conceito. Então, o disruptivo, pessoal, é justamente imaginar uma ruptura com algo que existia antes e algo que você passa a ter. Então, acho que aí é a primeira resposta de uma provocação que eu fiz para alguns onde eu falava desse termo que não tinham ainda contato com esse termo. Então, só cuidado quando for utilizar disruptivo para que seja efetivamente uma grande mudança de patamar. Se não, não pode ser considerado dessa maneira. Falando um pouco de história, vamos aí começar a construir nossa casa, então, que são os fundamentos essenciais disso que nós chamamos de revolução industrial. Esse quadro aqui, essa imagem, é o primeiro passo para a gente efetivamente entrar dentro desse novo universo para quem ainda não estava inserido nele. Nós falamos de tempo real, virtualização, descentralização de processos decisórios e modularização. Em cima de cada um, nós vamos escorrer aqui e fazer um pequeno resumo do que se trata. Bom, quando a gente fala de virtualização, a revolução da indústria propõe um monitoramento remoto dos processos de produção. A tomada de decisão tem que ser feita antes de eu gastar investimentos, antes de eu colocar recursos. Eu não posso erro ou acerto. Ah não, vou jogar fora, o conceito de qualidade total para quem estudou lá na indústria é para identificar as falhas. Falhas, minha falha é de 10%, 20%, é o chamado retrabalho. Porque no fundo, gente, o retrabalho, quem paga somos nós, é o cliente. Se a empresa joga muito produto fora, o produto bom tem que pagar o produto ruim. E também, eu falo de produto, talvez seja não compreensível, mas falo de projeto. Imagina um grande projeto que no final deu errado. Tem um ditado para o programa, imagina você está indo para a mesma cirurgia, e lá em cima está escrito errar é humano. Eu falo, meu amigo, volta. Eu não quero entrar nessa sala de cirurgia, não. Então, a partir daí, gente, o monitoramento, eu lembro quando eu fiz em 98, nos anos lá na indústria, eu queria provar que valia a pena comprar um robô a mais em uma linha de produção que tem um robô que compartilhava duas linhas. Só que eu não conseguia provar isso. E na ocasião consegui, isso valeu até uma viagem para os Estados Unidos que eu comecei uns contatos com uma fábrica que tinha esse processo lá. Depois que eu vi o processo, tentar fazer em planilhas eletrônicas ainda não era uma questão de simultaneidade. E aí já tinha os primeiros softwares que faziam nos Estados Unidos simulação industrial, e eu consegui simular aquela linha de produção, o programa até ganhou um prêmio, em que a gente falou que o que é ganhar de produção pagava a minha viagem, pagava, e todo o investimento que seria feito em menos de dois anos, que dava um VPL, e aí um payback muito bom para a empresa. Mas a virtualização passa por isso. Conhecer softwares de virtualização e você conseguir enxergar algo antes dele acontecer. Primeiro dentro desse meio virtual. Imagina, você pode parecer... E hoje tem o conceito de open software, em que tem muitos softwares que são gratuitos. Talvez uma aplicação não muito grande, mas você já consegue testar. As startups também estão aí para nos ajudar dentro desses conceitos. A virtualização dos processos virtuales permite uma rápida tomada de decisão através da simulação computacional. E não são supercomputadores. No seu computador, notebook, aí você já consegue fazer bastante coisa e talvez um pouco... Alguns vão precisar de um pouco mais lento. Você deixa aquilo rodando até de noite. Você consegue convencer e levar para pessoas que não são tão técnicas uma visualização do processo. Vamos falar agora de tempo real. O tempo real, todo mundo hoje, as redes sociais praticamente nos aprisionam aprisionam algumas pessoas que eu tenho que responder aquela mensagem urgente. Mas isso, essa ansiedade, ela dentro, essa brincadeira, que ele fala assim, hoje eu tiro o celular do meu filho e fica apavorado. Ele não consegue responder em dois minutos ali, uma mensagem, ou curtir, uma foto que um amiguinho dele colocou, ou a namorada, dá briga. Mas imagina dentro da empresa, quanto a gente perde de produção, quanto a empresa pode perder por um tempo de tomada de decisão. Então aqui a gente fala de acompanhar e analisar dados em tempo real, garantindo uma maior assertividade em tomada de decisão. Dentro de um dos artigos que eu escrevi, falava de um processo que eu estudei onde um ativo era instrumentado e ele ficava rodando durante 15 dias e depois o pessoal pegava lá com um pendrive e uma memória e a partir daquela memória você tinha toda a análise dos últimos 15 dias e você fazia um trabalho de confiabilidade. Olhando aquilo ali, eu falava assim, por que isso? Por que eu tenho que esperar 15 dias para ir lá fisicamente pegar uma memória e aí tomar uma decisão e jogar dentro de um software que vai tratar? Por que não tem um hardware embarcado? E esse hardware tem um processador que tem uma configuração a partir de um Wi-Fi, ele troca a informação, joga isso na nuvem, a partir daí eu tenho informação em tempo real. E com a informação em tempo real eu preciso saber todas as etapas do processo, o momento em que elas acontecem, dentro do conceito de logística, o cliente poder acompanhar aonde está a carga dele em que momento ele está, em que etapa do processo, muitas vezes eles têm um handling que está dentro de um terminal, muitas vezes ele pode estar dentro de uma barcaça, ele pode estar dentro de um navio, perdão, dentro do meio marítimo, ou aéreo, ou ferroviário. a partir daí esse momento como eu tenho exatamente onde ele está isso pode se tornar um diferencial, não é você ficar recebendo um e-mail quando você compra alguma coisa que vai, olha, já chegou, está em tal etapa, não, é em tempo real, isso sim muda o conceito e faz com que a gente tenha um diferencial competitivo. Falando em descentralização dos processos, um sistema cyber físico toma decisões com base em análise de dados. Eu tive uma disciplina que eu estudei que chama-se instrumentação virtual, um de software, Waterlab View, tem outros e que podem você efetivamente tornar uma aplicação totalmente discutível apenas a nível de engenheiros para qualquer pessoa que tem acesso ao computador olhar o que precisa olhar. Tem muita vez alguém que faz um controle financeiro e quer saber só o consumo de diesel ou quer saber qual o consumo de energia ou quer saber se está próximo, a máquina pode ter ali um conjunto de informações que você precisa, muita vez um eletricista precisar medir a tensão, medir a corrente, medir a vibração, medir a temperatura, a partir desses elementos todos eu falo assim, olha, posso fazer uma preditiva aqui e aí fazer uma troca. A gente não quer mais isso. A partir do sistema cyber físico eu consigo modular, modelar, perdão, a palavra certa é modelar, modelar aquele sistema e a partir de um sistema computacional eu posso até interagir com ele, posso dar um comando de parar, acelerar, diminuir, baseado nas informações que eu estou recebendo. Então o sistema cyber físico é um grande diferencial e tornar ao simples algo que em princípio seria muito complexo. Para ele já não faz mais diferença se é medida de tensão ou corrente ou vibração, simplesmente ele recebe um alerta aqui e toma uma decisão. Pode ser um monitoramento de maneira muito mais simples e de inúmeros processos. E mais um flamengo chamado modularização. Ele é dividido em módulos, partes distintas. certa vez na linha de produção eu tinha uma máquina que para fazer o setup para sair de um determinado processo para outro processo levava três dias. Inclusive a turma de venda ficava feliz e eu que era gerente de linha de produção ficava muito triste porque eu tinha que parar minha máquina e minha equipe todo mundo analisado. E aí tem uma equipe dos americanos que vieram fazer eles faziam um apadrinhamento faziam um benchmark recente conosco e falam Pô Leandro, mas quanto tempo você demora para trocar? Eu falei, não demora três dias. Ele falou, não, eu quero saber quanto tempo. E aí depois de umas quatro vezes eu falei, não, eu entendi bem o que ele falou, são 24 horas. Eu falei, três dias? Não, eu falei, três dias de oito horas. Ele falou, três dias de oito horas são 24 horas. Eu falei, mas minha equipe tem que descansar. Você bota duas equipes ou três, mas a máquina não pode ficar esperando. Isso é os primeiros conceitos de desmede, conceitos de link que são necessários e fundamentais para você ir para a indústria 4.0. Dentro desse conceito agora, a modalização não. ou o conceito de automação que você digita algumas coisas, ela se organiza e faz um setup sozinha. E aí um pouco mais na frente com a inteligência artificial e a autonomia, já estou dando uma pista aqui, a máquina entende que chegou a hora, a partir do estoque que tem para frente, a partir das vendas de mudar. Os produtos já foram feitos, ela vai fazer o setup sozinha, ninguém precisa pedir e vai começar a sair novos produtos. sem ninguém reclamar, sem no meu caso um gerente reclamando e atrapalhando a área comercial porque o processo se tornou muito mais simples e nós lá na ponta que somos clientes que seremos grandes beneficiados com esse processo de modularização. É uma brincadeira de Lego. Eu monto uma hora um robô, outra hora eu monto um avião, outra hora eu monto um barquinho, esse é o conceito de modularização. Uma máquina produzir de acordo com a demanda é o conceito que eu expliquei aqui para vocês. E aí, entra a palavra que eu acabei de explicar, autonomia versus automação. Não confunda isso. Você tem automação, pode parecer muito bacana, mas você não tem autonomia. Alguém tem que ir lá e tem que digitar. Isso aí já é uma dica importante para não cometer garfes aí quando fala de indústria 4.0. Importância na vida dos profissionais. Não existe só robô, não existe só tecnologia. Sempre haverá pessoas que irão tomar decisões e essas pessoas sempre serão importantes. Nosso papel como gestor, nosso papel como instrutor é poder capacitar. E as empresas que enxergam mais à frente farão isso e investirão nos seus profissionais. Aumenta a qualidade de vida do profissional. Você imagina quando se fala de empregabilidade, imagina um cortador de canas no passado. Infelizmente, a gente não praticamente extinguiu essa profissão no Brasil, esse emprego no Brasil, através de modernização. Tem máquinas que fazem o trabalho de mais de 100 pessoas. Imagina você fazer uma expressão dentro de um bueiro com o risco daquilo ceder. Bota um robô para fazer. Túneis, eu vi na Europa como túneis que são dificílimos o acesso onde passam os trens. Só que o trem passa toda hora, coloca uma câmera. A partir da câmera que passa lá, você consegue fazer toda a análise e até com conceitos muito melhores do que o ser humano que vai ter todo um risco já trabalhando naquela atividade e vai levar tempo, vai interromper todo o processo. Então, você não precisa expor as pessoas a determinadas situações. Muitas novas atividades surgirão e aí é necessário entender essa necessidade que vão, essas necessidades que irão surgir e a partir daí o ver não como um desafio, como uma barreira, mas como uma oportunidade. Haverá profissionais que serão convidados a mudar de área e a partir daí que eu aprendo eu vou me tornar cada vez mais um especialista demandado no mercado. Quem sabe desenvolver uma realidade virtual? Quem sabe programar inteligência artificial? O próprio design 3D, vocês vão ver que esse trabalho em conjunto vai ser uma nova realidade. Profissionais de áreas completamente distintas. São atividades que vão surgir. Profissionais de executar funções mais complexas e criativas. Meu orientador, o professor Eduardo Bento, ele é pós-doutor pelo ITA, doutor pelo ITA e ele teve no MIT recente, a Fapolento, você chega lá no MIT, tem um artesão trabalhando com biólogo, trabalhando com um matemático ou trabalhando com um engenheiro mecânico, mecatrônico. Nós precisamos de todas essas áreas juntas para poder criar efetivamente algo novo, uma metodologia, uma tecnologia ou resolver um problema que efetivamente não era conhecido. Seja para a área de indústria, mas também dentro da área de formação profissional, de ajuda das pessoas, de inclusão de pessoas que têm deficiência, que eles precisam tocar argila. É um trabalho muito bonito que faço alguns autistas e pessoas cegos que a partir de tocar argila você precisa de gente que entende de robótica, que entende de arte para poder fazer algo adaptado para isso. O surgimento de novos profissionais ligado à indústria digital. desenvolvedores de software, ok, mas engenheiro de cibersegurança. Eu tenho que desenvolver profissionais desse tipo. É muito bacana ter um sistema ciberfísico, porém, se alguém entra ali, um hacker e entra, já era. Então, essas profissões novas surgirão, eu preciso estar atento a elas e ver como oportunidade. A partir dos cursos que eu faço, a partir das qualificações. tem inúmeras profissões aqui, quem vai ter acesso ao material também vai poder olhar algumas dicas de algumas profissões que eu coloquei lá, mas se enxergue sempre dentro da sua profissão. Eu conversei com um dentista que ele mesmo imprime as próteses. Já entrou lá, já comprei um impressor e eu mesmo faço isso. É o chamado movimento maker que vem se crescendo, desenvolvendo, se tornando para algumas pessoas hobby, para outras pessoas até mesmo uma profissão. Leandro, eu vou só te interromper porque teve uma perguntinha técnica no nosso Instagram sobre algo que você estava falando mais cedo. O Pablo perguntou assim, e se usarmos as ilhas mestre ou usarmos manutenção programada? Como esses temas são muito técnicos para mim, você entende essa pergunta ou ele precisa contextualizar? Uma das profissões que eu não falei aqui é chefe de robótica. O chefe de robótica ele vai interagir com robôs. então as ilhas mestres tem muita o que chamava grupos semi-autônomos. As pessoas que grupos semi-autônomos por conceito que a gente estudou são celas autogerenciáveis. Era um grupo de pessoas que você fazia uma célula de produção e eles se ajudavam em trabalhar em máquinas. Olha, o trabalho nessa, você dava autonomia para eles decidirem um pouco. Entendo que as ilhas que ele está falando de decisão, onde eu acho que é uma evolução dentro do conceito de celas autônomos que não são mais pessoas. Você teria efetivamente ali são as máquinas que estão interagindo dentro daquela ilha de produção em que ele vai se comunicar inclusive até com outras ilhas. Então eu acho que dentro do conceito de robótica eu entendo que a evolução é onde você pode ter ilhas daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo onde tem vários robôs interagindo eu acho que vai ajudar a esclarecer um pouco mais ainda. Não sei o que ele falou, tá bom? Mas obrigado mais uma vez pela participação. O homem vai ser substituído pela máquina e aí aparecem sempre essas imagens futuristas. É inegável que alguns empregos acabarão. As mudanças fazem parte do processo de evolução. Eu citei um exemplo de células autogerenciadas que pareciam o máximo do mercado e de repente as pessoas já ou não estão ou estão de uma outra maneira dentro desse universo. mas inclusive tem um robô software que ele encosta em você e ele para. Então você não tem mais esse risco de conviver com a máquina. Mas alguns empregos certamente acabarão mas com um objetivo por dois objetivos você ganhar em qualidade de vida a gente precisa as pessoas trabalhando a nossa idade está cada vez aumentando 65, 70 anos trabalhando e trabalhando de maneira produtiva. Eu acho que esse preconceito com o idoso não pode ter. A pessoa tem que se cuidar em termos de saúde mas os empresários tem que entender também que do outro lado é dar dignidade para empregos que não sejam mais físicos com tanta exigência física. Eu visitei fábrica na Europa que a média de idade era 50 anos e todo mundo normal achando aquilo normal. A inovação poderá ser acompanhada por aqueles que estão sempre ligados ao desenvolvimento. A provocação você que está aí acompanhando não tem como parar não parar de estudar não vai parar de estudar é a notícia para quem está na faculdade você está vendo aí eu com mais de 25 anos formado voltei para fazer o mestrado eu tinha sido convidado a fazer o mestrado quando eu não estava formando é uma questão de escolha profissional de cada um porém achar que o fato de você se afastar eu acho que se manter atualizado a academia está me ajudando nisso tive uma reunião recente com o meu orientador ele deu cinco opções de contato que ele tem ele tem um contato na Rússia tem um contato na Eslovênia tem um contato na China nos Estados Unidos no Canadá todos esses aqui são pesquisadores algum de vocês aqui quiser ir lá ficar um mês ficar seis meses estudando a gente tem oportunidades ele estava indo a Pittsburgh fazer administrar a aula então tem brasileiros saindo aqui também pela fora fruto de que existem sim muita gente boa aqui e o Brasil ele entra hoje dentro dessa discussão através dos artigos que são escritos e aprovados em congressos internacionais nós temos embora as dificuldades existem dentro do meio acadêmico ou não mas esse sucesso que abre porta para os profissionais então a inovação tem que ser acompanhada e aí vem essa pergunta se está preparado para fazer parte da nova revolução industrial se você não está preparado vamos lá vamos trabalhar juntos aqui ler e participar e espero que seja sempre esse momento prazeroso aqui da gente discutir eu que estou fazendo parte em alguns intervalos de almoço ou estão circulando obrigado pela carona quem está circulando mas vamos aqui discutir dessa maneira e vamos falar um pouco de aplicações pessoal eu vou cortar aqui passar uma imagem para vocês onde mostra um exemplo aqui primeiro vídeo que eu coloco para vocês aqui é um robô autônomo é aquele ditado se vira aí robô as fichas irão misturadas porque para o processo é mais produtivo produzir assim elas vão de cores diferentes em posições diferentes e cabem ao robô o problema e aí eu falo assim como o diálogo entre o administrador entre o engenheiro de produção e o engenheiro eletrônico o engenheiro eletrônico mecânico se vira aí eu preciso produzir dessa maneira é mais produtivo esse trabalho já foi feito por uma pessoa gerava lesão por esforço repetitivo estressante questão de ergonomia e aí a gente mostra um exemplo para quem gosta de jogar parece os adeptos de baralho parece interessante é muito fácil pegar lá mas a produção dá um trabalho considerável bom voltando aqui pessoal para o nosso slide esse aqui são os exemplos da indústria automobilística de debates em relação à indústria 4.0 existem muitas discussões existem muitos workshops muitos congressos em que eu falei antes você não pode parar tem que continuar estudando tem que continuar se atualizando agora dentro do nicho de trabalho que você pertence ou você deseja participar é fundamental você entender qual é em que ponto eles estão em que momento eles estão e acho que são boas dicas para poder participar a Volkswagen como uma empresa que é referência investindo 2 bilhões para implantar a indústria 4.0 dentro dos conceitos que eu falei até agora ela já é muito automatizada quem entrar dentro da indústria dessa você vai ver que é muito automatizada porém no Brasil também investindo na indústria 4.0 um exemplo de inclusão muito interessante quando a gente fala no campo da saúde mostrando a tecnologia aí tem realidade virtual e aumentada aqui o exemplo de aumentada através dos óculos Google Glass as pessoas que tem autismo não é evidente você vê se a pessoa está sorrindo ou está feliz ou está gostando então a partir daqui vem os emojis por exemplo e ele consegue perceber que alguém para quem ele está olhando está feliz parece uma operação simples mas é fundamental para a inclusão social e Marcos Clover particularmente eu adoro esse tema é um dos temas da minha linha de pesquisa imagina você ter uma roupa que quando você colocar ela identifica que é você na hora que você vai fazer o esporte ela envia mensagem para o seu médico ou seu preparador físico de repente ele fala pô maneira aí você está muito empolgado o coração está muito acelerado ele pode identificar alguma doença você está com febre e se você tomou um tombo imagina para idosos que vivem sozinhos e também mandar interagir mandar uma informação sinais vitais para locais de indústria que ficam muito isolados então pessoal aqui esse site eu recomendo que tem alguns prêmios que foram dados especialmente para essa questão de wearables e falando pessoal aqui construímos aqui os fundamentos que tal agora para casa tem que ter os pilares 10 pilares pessoal daí vem o famoso nome 10 encontros pela frente espero ter todos aqui violando com a gente os próximos 10 encontros a gente começa falando de internet das coisas computação em nuvem inteligência artificial realidade virtual e aumentada falei um pouco aqui da diferença mas a gente vai aprofundar um pouco big data robôs autônomos lembra da autonomia dessa automação simulação virtual cibersegurança e se quem entende profissionais de informática quem entende esse aqui tem posso afirmar aí que tem uma grande empregabilidade manutenção manufatura aditiva também chamada impressora 3D e integração vertical e horizontal como tudo interage dentro do conceito de uma linha de produção temos a base temos os pilares já vou começar para vocês aqui o colega que fez a pergunta aqui vou mostrar aqui um exemplo como os robôs interagem vou cortar a imagem aqui para passar esse vídeo para vocês aqui um exemplo de robôs autônomos internet das coisas inteligência artificial são 60 robôs pessoal interagindo isso aqui é um warehouse dentro do eu vou falar do Alibaba na China então o grande concorrente da Google essa empresa é um determinado chamado Alibaba 250 bilhões de dólares e em um determinado ano eles faturaram mais do que o Google mais do que a Amazon perdão eles faturaram mais do que a Amazon e a Ibai juntos isso são robôs que eles transportam 500 quilos grande autonomia o papel das pessoas ele interage mas distante simplesmente recebendo ou colocando os materiais transportam até 500 quilos otimizam o processo dele ele otimiza o percurso e não tem interação com humanos ele tem autonomia ele tem a missão ele vai definir e vai ganhar mais de 50% de capacidade de armazenagem e de fluxo quem estudou um pouco de logística é o Fruports que é assim que calcula a capacidade dentro de armazéns temos treinamentos de logística aqui na própria empresa a Boito tem uma linha de pesquisa muito interessante então o conceito Lean Logística Lean Logística fui convidado também pelo curso interessante então pessoal é isso aí se você compra alguma coisa no Alibaba o que está por trás é um dos maiores terminais logísticos do mundo bom agora pessoal um outro tema que eu vou passar para dividir com vocês exemplo a vocês internet das coisas e Big Data o Big Data aqui porque o que vai ser gerado a gente imagina aqui cada um de vocês daqueles que são gostam de praticar esportes tem o relógio ali o relógio que interage que não só no passado ele simplesmente marcava o seu batimento cardíaco hoje tem muito mais hoje não consigo nem enganar o médico e aí está dormindo bem mostra lá o relógio mostra o aplicativo celular não está com média de 5, 6 horas por dia não está legal como é que está o batimento cardíaco durante a corrida durante o exercício durante o sono então esse aqui é um exemplo através de wearables a roupa que o funcionário veste então ele mostrou uma pessoa correndo mas também um funcionário que ele vai se identificar quem ele é ele vai primeiro vai ver se está tudo funcionando todos os sensores e uma pergunta como é que você está a máquina interagindo com a pessoa ele fala que está bem ou não a partir daí ele começa a ser monitorado e enquanto ele trabalha o chefe dele tem a opção de receber em primeiro lugar como é que ele está se a integridade física dele está ok e se ele vier ter qualquer problema se ele tropeçar enfim a partir daí ele consegue receber a informação inicialmente a pessoa pode entender estou sendo controlado monitorado eu sugeriria uma nova palavra está sendo cuidado imagina ele está trabalhando empolgado no autofono ele desrespeitou o limite de temperatura o celular vibrou ele tem que sair dali então ele pode depois ser chamado a atenção e aí a gente evitar até mesmo um acidente bom pessoal voltando aqui então para o slide as considerações que eu falo para vocês foi o primeiro percurso que nós fizemos aqui os primeiros passos que nós fizemos eu espero ter incitado em vocês o desejo e a vontade e entender que é possível para qualquer um aprofundar e conhecer sobre essa revolução e fazer parte da revolução é a escolha ou eu faço parte da indústria 4.0 ou eu posso passar e ser visto como uma máquina de escrever que está dentro do local que é simplesmente algo ultrapassado pessoal mais uma vez muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram pela carona e por aqueles que se almoçaram junto com a gente muito obrigado Leandro antes da gente finalizar tem só uma pergunta que a galera participou muito aqui que eu acho que é muito legal você dar a sua opinião eu vou ler as duas que são bem semelhantes para você dar a sua opinião final antes da gente ir para o encerramento lá no Instagram o Pedro perguntou o seguinte quais formações o engenheiro recém formado deve buscar para atuar na área de implementação da indústria 4.0 no Brasil e uma pergunta bem semelhante do Ícaro na nossa plataforma falando assim quais as habilidades os profissionais devem desenvolver para não serem engolidos pelas mudanças é boa pergunta vou tentar resumir aqui primeira coisa é é é multidisciplinaridade né você é engenheiro eletrônico então você se especializa em automação industrial está tudo bem não está tudo bem você entende automação sai programar um robô mas você não tem não sabe como é que imprime né uma impressora 3D eu sei eu entendo de mecânica eu sei projetar o braço mecânico mas eu não entendo de engenharia de produção então aquele que vai para o mercado eu acho que é a multidisciplinaridade Lean esse é o primeiro passo então isso nas universidades não ensinam isso infelizmente não falo de Lean acho que o conceito de Lean não é ultrapassado tudo parte daí e a partir do conceito que eu entendo de Lean Manufacturing eu tenho que entender um pouco de cada outras áreas que interagem com esse processo eu acho que volto a falar do Lean a base de tudo e está atualizado a partir das leituras dos treinamentos dentro do conceito do C44.0 e a partir na hora que ele se inserir com determinada empresa ele aprofunda um pouco mais mas inicialmente eu acho que são formações mais genéricas dentro desse conceito aí que eu falei já dá um primeiro possibilidade na hora de um diálogo na hora de uma entrevista ele saber e mostrar que ele está inserido dentro desse conceito do C44.0 Ótimo Leandro eu acho que vem com a nossa dica do próximo slide porque inclusive a Voito é uma dessas escolas que ensina essa metodologia a gente tem um curso com o Leandro como ele já falou aqui a gente tem inclusive alguns cursos gratuitos que as pessoas podem ter uma base mais introdutória sobre Lean para entender um pouco mais sobre isso então se isso é algo que te interessa se você quer estar aí preparado para o mercado para entender e acompanhar os nossos próximos bate-papos fica aí a sugestão do curso de Lean Logístico dado pelo grande Leandro aqui que é um curso bem legal para quem se interessa e indo para os recados finais se você também é dessa área a gente tem um outro curso que junta o Lean com o Sem Sigma um curso também muito procurado aqui na Voito que esse mês a gente está com um pacote muito legal do curso de Greenbelt para engenheiros no qual a gente consegue desenvolver um ambiente para você também aplicar os conhecimentos que você aprendeu num projeto enfim vale a pena pesquisar se tiver interessado é só entrar em contato com a gente então é isso como eu disse se você gostou não deixa de participar e conhecer a Voito Premium e a gente espera vocês na terça-feira que vem é isso muito obrigada a todos um abraço pessoal até a próxima tchau 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 tchau